Na semana em que se celebra o Dia da Mulher, a Band News FM conta histórias que vão além da sororidade, que significa a união entre mulheres. São trajetórias de pessoas que, através do próprio talento ou trabalho, empoderam outras mulheres, seja por meio da conexão com a comunidade, criando uma rede com empreendedoras ou até criando movimentos de inclusão. Roberta Russo. É com essa música que a Neide Santos abre uma das suas palestras para chamar a atenção da plateia. Descendente de indígenas pataxós, nascida em Prado, na Bahia, ela lembra de onde veio até construir a sua história no Capão Redondo, região periférica de São Paulo, onde há 24 anos comanda uma ONG que leva esporte a mulheres da comunidade. Tem gente que precisa de um Lexotan, de um Prozac, de um bom vinho para dar aquela relaxada. Eu preciso de endorfina na veia para ter meu dia ótimo, divino, maravilhoso e fazer um monte de coisas e empoderar e inspirar mais e mais pessoas à prática esportiva. A Neide chamou a atenção das mulheres do bairro do Capão quando correu uma prova de São Silvestre. E aí começou a receber pedidos para que ensinasse as outras a treinar. E aí elas viram em mim a oportunidade de saber um pouco mais sobre o esporte e de praticá-lo, né? Até então porque eu comecei a correr na década de 70. O projeto já existia quando a Neide perdeu o filho adolescente que reagiu a um assalto dentro da própria comunidade. A morte violenta gerou sofrimento que ela resolveu transformar em combustível para tentar mudar realidades. E o esporte, vocês dizem que transforma a vida, mas eu falo, o esporte salva vidas. Porque o esporte salvou a minha vida. De lá para cá, o projeto Vida Corrida cresceu. Virou espaço de futebol, condicionamento e corrida para 400 mulheres e mais 400 crianças, já que as mães precisam de um lugar para deixar os filhos. Nós temos professores, são mais de 20 profissionais, professores, educadores físicos, qualificados, né? Que são patrocinados pelas empresas parceiras, né? Hoje se fala muito de SG e tem várias empresas que cumprem realmente sua responsabilidade social e apoiam em projetos sociais como Vida Corrida. Porque toda criança que chegou ao alto rendimento, ela começou brincando. E assim, de treino em treino, as mulheres e crianças encontram novos caminhos, pessoas, ideias e formas de fortalecimento dentro da própria comunidade. Hora de treinar, se não tem um tênis, uma doa um tênis, um faz um bingo, faz uma rifa. Paga uma corrida para ela ter o privilégio de ir na sua corrida pela primeira vez. É a que sempre teve essa solidariedade, sabe? Uma mulher, uma dá mão à outra, uma cuidar da outra. Até que um dia acordei